They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone Cause you're a royal, you're a will be more than one together How ever you go, ever and ever after Dá licença, Professor Piper. Pode mostrar essa melodia de novo? Oh, claro, minha querida. Kiri, você sabe o que acontece quando... Mas que coisa, eu esqueci. Raven Queen, por favor, vá à sala da Baba Yaga. Eu? É, você. Madame Yaga, eu cheguei. Tá tudo... bem? Raven, sente-se. Como conselheira geral, é meu trabalho falar com... Alunas problemáticas. O quê? Eu não sou problemática. Estamos aqui para te colocar no caminho do bem. Caminho do mal. Vou deixar suas amigas explicarem. Raven, eu te adoro, mas... Tipo, no outro dia, você derrubou tinta preta eterna no meu vestido de gala. Isso foi um acidente. Eu me senti muito mal e já pedi desculpas umas cem vezes. Mas não deveria pedir desculpas. Você é malvada. Mas e se eu não quisesse... Raven, está aqui para escutar. Briar, quer falar em seguida? Pessoal, eu coloquei uma plataforma de bungee jump na Torre do Leste. Briar, óculos, focos, Mary. Eu acho que a Raven é ótima do jeito que ela é. E não me falaram nada para vir aqui incomodar ela. Você disse que íamos todos tomar um chá. Sim, eu menti. Ainda não ouvimos a Lizzie Hartz. Cortem as cabeças. É isso que esperamos de uma rainha malvada? Acho que fizemos um grande progresso hoje. Mas, como eu volto ao normal... Eu não quero ser um homem galinha!